Jair Bussomiller Santos de Oliveira é acusado de assassinar Ribamar Cardoso Serrão, que trabalhava como segurança num clube de reggae na Maioba, no dia 23 de fevereiro. A primeira vara criminal do município de Passo do Lumiar emitiu um andado de prisão contra o acusado e a polícia o prendeu no povoado Mocajituba, na Maioba. Durante uma abordagem, ele detectou que sob a camisa de uma pessoa que se encontrava no interior do clube, estava um frasco de lança-perfume, certo? E naquele momento da abordagem, o segurança foi empurrado. E momentos que o Jair, ele usando um revólver calibre .38, desceram um tiro que atingiu a parte frontal da cabeça da vítima. Jair Bussom Santos, conhecido como Jair, tinha sido liberado no dia 13 de fevereiro. Estava preso por roubo qualificado. A ficha criminal também aponta participação em facções criminosas. Ele nega a acusação. Não tem nada a ver não. A polícia agora vai colher depoimentos do acusado e também de testemunhas que possam reconhecê-lo. Agora vai colher depoimentos do acusado e também de testemunhas que possam reconhecê-lo. Obrigado.